Música Michael, primeiramente parabéns aí pelas suas atuações, principalmente nos últimos jogos. E eu queria já que você falasse sobre essa situação de defender penalidades máximas, defendeu o pênalti contra o Guarani, depois o juiz mandou voltar, mas foi uma bela defesa no primeiro momento. E principalmente esse jogo contra o Anápolis, jogo decisivo nos segundos finais. O que significou tudo isso para você e fala de toda a sua história. Bom dia, Reginaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, é um momento muito feliz na minha vida. Essa situação do pênalti do Anápolis foi uma das noites mais incríveis em mim, porque eu acho que por todo o peso que trouxe, não só a defesa, mas a classificação em si. Então foi muito importante, fiquei muito feliz. Glorifico o nome de Deus mais uma vez por conta disso, ele tem me capacitado. E estou muito, muito feliz mesmo de estar podendo ajudar a equipe do Botafogo de alguma forma. Eu estreiei no Atlético Mineiro pegando pênalti lá em 2020. E estreiei no Novo Horizontino também pegando pênalti em 2017. E naquela ocasião o juiz mandou voltar e o batedor acabou errando o pênalti em seguida. E agora eu consegui ajudar a equipe duas vezes pegando pênalti, uma vez contra o Guarani, mas que o juiz mandou voltar e aí acabou saindo o gol. E agora contra o Anápolis. Na base também sempre tive boas oportunidades de pegar pênalti lá no Atlético. Ainda não tinha conseguido ganhar uma disputa de pênalti, ainda não consegui ganhar uma disputa de pênalti pelo profissional. Tive uma pela Atlético lá na Copa do Brasil, a gente não foi feliz. Mas enfim, tenho tentado trabalhar da melhor forma possível para ajudar meus companheiros. E tenho treinado bastante, dia após dia, para que eu consiga usar essa envergadura que eu tenho da melhor forma possível e conseguir pegar não só pênalti, mas fazer boas defesas durante as partidas também. Michael, bom dia. Samuel Santos, da Rádio CBN. Queria saber como é que foi essa representação, como é que está sendo esse trabalho. Um recomeço, um descanso curto, logo após o fim do Paulistão, TV Disputa da Copa do Brasil. Agora já pensando na continuidade da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro. O que o professor Paulo já passou para vocês? Então, a gente teve cinco dias de descanso, uma folga, acho que merecida para todos, porque viemos de muitos jogos num período muito curto. E isso gera desgaste, isso gera muita coisa. Muitas vezes a gente não teve nem a oportunidade de treinar direito entre um jogo e outro. E o nosso míster optou por dar essa folga para a gente, porque a gente pudesse descansar não só fisicamente, mas mentalmente também. E agora é voltar com foco total na Série B. Ele vai ter tempo para trabalhar agora, colocar em prática muitas coisas, que é do pensamento dele, que ele já tinha nos passados, mas talvez não estava conseguindo trabalhar durante esse período que a gente teve de muitos jogos. E agora tenho certeza que ele vai ajustar alguns erros que a gente veio cometendo, e para que a gente fique o mais ajustado possível, para que a gente consiga começar bem essa Série B e fazer um grande ano, uma grande temporada. A estreia na Série B contra o América Mineiro. Você já sabe alguma coisa desse adversário, já deu para estudar, ainda é cedo. O jogo deverá ser, provavelmente, talvez no dia 20 de abril. Temos praticamente um mês para a partida. E, logo em seguida, deveríamos ter o jogo da Copa do Brasil, que deverá ser no final de abril ou no início de maio. Já dei uma analisada também no Pote 1, no Pote 2, as equipes que estão nesses potes. Tem alguma preferência para o adversário do Pote 1? Cara, questão de preferência, eu acho que não. Eu dei uma analisada, sim, no Pote, e vi que lá tem grandes adversários, quase todos os times da Série A. Eu acho que, se eu não me engano, só tem o Ceará da Série B. Mas, enfim, aquele que a gente conseguir fazer o melhor jogo, enfim, não tem o que escolher adversário. Eu acho que, assim, o que for sorteado vir para nós, nós vamos tentar fazer um ótimo trabalho, vamos tentar colocar o nosso jogo em ação para a gente conseguir essa classificação inédita para o Botafogo. E, pensando no América, é um grande adversário, que teve grandes anos na Série A, teve a queda agora de divisão no último ano. E é um adversário difícil. A gente sabe do potencial que tem o América, do planejamento que tem. E a gente vai começar a colocar em prática agora os estudos sobre eles a partir dessa semana. Aproveitando a pergunta do Reginaldo, é claro que vocês estão de olho em todas as possibilidades do pote pesadíssimo da Copa do Brasil, mas também tem adversários aí que estão muito bem nos estaduais, na Série B, por exemplo, o Novo Horizontino. Quem que vocês têm observado aí que pode despontar, que vocês veem como adversários potenciais? Cara, a Série B esse ano, eu tenho certeza que vai ser uma Série B muito bem nivelada. A gente tem visto o que os adversários nossos fizeram, não só no Campeonato Paulista, mas em outros estaduais também. E a gente tem certeza que vai ser uma competição muito difícil. Eu acho que, assim como foi no ano passado, onde, se não me engano, até na penúltima rodada tinham nove times brigando para subir. Eu acho que esse ano vai ser da mesma forma. Eu acho que pelo nível dos adversários, se a gente pegar só daqui do Estado de São Paulo, tem sete times do Estado de São Paulo na Série B. Então, acredito que vai ser uma grande competição e a gente tem que tentar ter o menos erros possíveis para que a gente consiga obter os bons resultados, que a gente consiga somar pontos desde o começo, para que isso nos dê uma segurança lá na frente e a gente consiga administrar da melhor forma. Michael, eu queria que você falasse dessa situação agora, de você assumir a camisa 1 do Botafogo. O que isso significa para você? Há pouco eu conversava também com o Vitor Souza. voltando já de recuperação de cirurgia no joelho, uma cirurgia dura. Está muito contente de reintegrar o grupo, voltar aos treinamentos. E você falasse, em geral, do quarteto de goleiros do Botafogo. Você, o João Carlos, o Vitor Souza e também o Breno, jogador da base, que vem trabalhando com você. Como é essa conversa entre todos? Cara, a gente tem um grupo de goleiros muito saudável. A gente tem grandes goleiros. Você pega a experiência do João, a própria experiência do Vitor também. São dois grandes goleiros. E o que eu falei, cara? Eu falei no vestiário logo após o jogo do Anápolis. É uma responsabilidade muito grande ter que representá-los dentro de campo. Então, quando está dentro de campo, não é o Michael só que está dentro de campo, mas sim o João, está o Vitor, está o Breno, está os meninos da base, o Danilo, o Caio. Estão todos comigo dentro de campo. Então, independente de quem joga, eu tenho certeza que o Botafogo está muito bem servido de goleiros hoje. E a gente vai fazer o melhor possível para se ajudar um ao outro, para inspirar um ao outro. E, cara, a gente aprende. Cada dia a gente aprende um com o outro. Então, a gente vai continuar nessa pegada forte de fazer bons treinos e, consequentemente, fazer bons jogos, seja eu jogando, seja eles. Bom, Michel, para a gente finalizar, em alguns momentos da temporada, que está no início ainda, o professor Paulo acabou sendo questionado pela torcida. Você mesmo, na entrevista agora, já deu elogios ao trabalho dele. O elenco está fechado com ele. Vocês pretendem levar esse trabalho a longo prazo? Com certeza. A gente está super fechado com o Mister. Ele tem feito um grande trabalho aqui. É o que eu falei. Acho que, muitas vezes, a gente não teve o resultado desejado, muito por conta da batida de treinos, de jogos, desculpa, que a gente teve. Então, a gente não conseguiu colocar muito em prática aquilo que ele vinha nos pedindo. Mas, enfim, ele é um grande treinador. Vai ajustar os detalhes, os erros agora, nessa retomada de treinos. E ele é um grande treinador, cara. Não é à toa que ele foi campeão lá fora, que ele tem um bom currículo. É um cara dessa nova geração, estudioso. Estuda todos os adversários da melhor forma possível. Não só ele, como o João, também, auxiliar. Então, assim, é um grande treinador. Eu acho que é do tamanho da ambição que o Botafogo tem nesse ano. Então, a gente vai junto, todos fechados, todos com um só objetivo, que é buscar esse acesso, que é buscar fazer um grande ano. Então, a gente vai estar cada dia mais fechado, cara. Ele com a gente e nós com ele, cada vez mais fortalecendo esse trabalho aí, que eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai nos dar grandes frutos. ... Obrigado.